A confissão é um sacramento da Igreja Católica, um dos sete sacramentos da Igreja Católica e serve para que a gente possa ali receber o perdão dos pecados, dos nossos atos, dos nossos desvios de conduta mediante o nosso arrependimento. Então, a Igreja ensina que, pelo menos uma vez por ano, todo fiel católico se confesse e também receba o sacramento da comunhão. E como que vai funcionar, né? Já que a comunidade católica aqui no nosso município está preparando um mutirão para hoje. Isso, mutirão com a presença dos padres de Alto Araguaia e Alto Taquare. Padre Milton, que já foi pároco aqui, Padre Nazaré, Padre João Nixon e eu. Iremos atender aqui a partir das 18 horas, 6 horas da tarde até as 9 e meia da noite. Então, você que é católico, você que pode se confessar, venha participar e realize a sua confissão. A Igreja Católica passa algumas recomendações para os fiéis de como se preparar para uma boa confissão? Bom, Padre, como que funciona? Isso. É sempre interessante o fiel católico fazer o seu exame de consciência. O que é isso? É uma análise da sua vida desde a última confissão até o dia de hoje, onde ele vai pontuando tudo aquilo que ele viu que está em desacordo com o ensinamento da Igreja, que está em desacordo com a Palavra de Deus. Feito esse exame de consciência, ele pode vir mais preparado para receber o sacramento. Padre, após a confissão, quais são os benefícios que a Igreja Católica acredita após o fiel católico se confessar? Isso. A Igreja crê e ensina que nós, seres humanos, somos uma unidade de corpo, alma e espírito. Então, sempre que o meu corpo está mal, pode afetar o meu espírito, pode afetar a minha alma. Se o meu espírito está mal, pode afetar também o meu corpo. Se a minha alma, minha psiquê, meu psicológico, minhas emoções estão mal, pode afetar também o meu corpo. Nós podemos falar das doenças psicossomáticas, por exemplo. Então, quando a gente passa pelo sacramento da confissão, é o momento de uma purificação espiritual. Então, nós cremos que este sacramento concede a nós, a todos aqueles que recebem, a amizade, a comunhão com Deus, que é necessário para ganhar o reino dos céus. E, mais uma vez, então, um convite para aquele fiel católico que tem interesse, estar participando aqui, de como que vai funcionar, se tem que agendar, como que é. Isso, é só você chegar aqui a partir das 18h, 6h da tarde, já vão estar os padres aqui no Centro Catequético da Matriz, aqui ao lado da Igreja São Sebastião, que você será atendido, das 18h às 21h30.